Olá, nós estamos aqui no espaço cultural, o espaço que está sendo aí já arrumado para receber o futuro governador do Maranhão, reconduzido ao governo do estado, Carlos Brandão, o vice Felipe Camarão, o senador e ex-governador Flávio Dino, toda a equipe aqui mobilizada para arrumar esse espaço para, claro, o povo condoense marcar presença. Por aqui, doutor Zé Francisco, toda a sua equipe já agilizando aqui a organização desse mega evento, do Nirene, por aqui também, nossa primeira dama, esse é tudo preparado, né? É, estamos aqui preparando o nosso local para receber você com a doença, para demonstrar a nossa vontade de ver o Maranhão continuar melhor ainda. O Maranhão não pode parar, sendo aqui para lhe receber, para mostrar o nosso compromisso com o nosso governador Flávio Brandão, e o nosso pré-candidato a vice-governador, senador e Pedro Nery, nosso pré-candidato a deputado estadual. Venha, vamos fazer esse grande evento, mostrar que realmente estamos no caminho certo. A concentração aqui é em frente do mesmo espaço cultural, né? Isso, ali no Centro de Cultura, ali na antiga rodoviária. Lá embaixo, né? Lá embaixo, aqui no Centro de Cultura, na antiga rodoviária, ali na Secretaria de Agricultura. Espero você, nós subimos na avenida, mostrando a força do nosso governo, a força do povo. Então, mais tarde, a partir das 5h30, todo mundo lá no Centro de Cultura, como o prefeito acabou de falar, o espaço cultural está sendo aqui arrumado por toda a equipe do governo, cidade de todos. É aí que vem para você que nos acompanha na rede social.